E tá aí a confusão desse Flávio Souza que prejudicou o time do Criciúma Neste cartão vermelho aí pro goleiro, né? Não deu nem 10 segundos, já puxou o cartão vermelho, puxou o amarelo Na sequência, talvez esqueceu no agito ali, sangue quente Mas não pode esquecer E acabou prejudicando o Criciúma Porque o Criciúma já tava ganhando de 2 a 0 Então ficou difícil pro Criciúma e acabou cedendo o empate E poderia até sair com a derrota de campo, né? Por causa desse erro do árbitro E esses erros continuam acontecendo no futebol brasileiro E tá na hora de CBF tomar uma atitude contra esses árbitros mal preparados Da CBF aí é uma vergonha Criciúma prejudicado mais uma vez Time pequeno é difícil permanecer no brasileiro da Série A Deixe seu joinha, seu like Se inscreva, créditos ao Troca de Passos do Esporte TV Sem enrolações, vamos para o vídeo William Oliveira e foi uma boa intervenção do árbitro de vídeo Carlos Eduardo Nunes Braga Que já havia anulado um gol do Vitória Corretamente também por impedimento do Alejandro E foi muito bem na recomendação aí É uma ação imprudente Pênalti bem marcado No finalzinho do jogo É isso aí, decisão correta O PC vai continuar com a gente É porque ele vai falar desse jogo que vamos trazer em sequência Porque o Bahia perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato brasileiro Mas deve ter comemorado o empate lá em Santa Carina por 2x2 Em Santa Catarina, lá no Heriberto Rios Pelas circunstâncias do jogo A Natália, a Lara e o Conrado Santana acompanharam o jogo E vão trazer os detalhes pra gente na sequência O PC fala também sobre essa partida Alô Diniz, Alex, Mansur Muito boa noite pra vocês Boa noite também pro pessoal ligado no Troca de Passes Partida bem tensa, hein? Entre Criciúma e Bahia Placar final de 2x2 Gol do Marcelo Hermes, do Arthur Kaique, Caio Alexandre e Everaldo Mas o fato é que é o seguinte, né? O Criciúma quebra aquela sequência de derrotas Eram 5 jogos Agora o Bahia amplia sua sequência invicta pra 11 partidas Brigando ainda pela parte de cima da tabela Agora, Conrado Jogo muito tenso, principalmente na parte final Ficou uma atmosfera bastante hostil Difícil, amigo É isso, Nath Primeiro um abraço aos amigos aí da mesa Vamos por partes do jogo, né? Lembrar que teve muita chuva em Criciúma hoje o dia inteiro Então o gramado tava pesado E foi um primeiro tempo que o Criciúma entendeu isso melhor De repente até pelas características, né? Do time O Bahia, a gente sabe, gosta de ter a bola no pé Esse meio campo habilidoso Passos curtos Demorou a entender que hoje era mais bola longa Mais cruzamento E foi bem melhor na partida do Criciúma Na primeira etapa, né? Teve chance com o Arthur Kaique Depois uma jogada até construída por baixo O Bolasce perde gol inacreditável E aí depois consegue seu gol de falta com o Marcelo Hermes, né? Aquela galera que pergunta Por que o cara fica deitado atrás da barreira? Eu nunca vi tirando o Ronaldinho Você não vê porque o cara deita E ninguém faz isso O Marcelo Hermes foi lá Bateu ali por baixo no meio e fez o gol A gente vê que o Caio Alexandre até fica ali atrás Só que ele não deita, né, Nath? Ele fica meio ajoelhado E não foi o suficiente Saiu o gol E aí logo no segundo tempo Outro gol Uma falha do Gabriel Xavier Que é ótimo zagueiro do Bahia Faz ótima temporada Mas hoje ele teve muita dificuldade Para jogar nessa chuva Com cruzamentos Com essa bola alta Falhou O Arthur Kaique fez o segundo E aí depois O Bahia foi entendendo Foi melhorando Até pela pressão Consegue o seu gol com o Everaldo Ali no segundo pau Fazendo o gol de cabeça E aí a outra questão Que mudou a partida, né, Nath? A expulsão Sim, exato Do goleiro Do goleiro Gustavo É, assim, essa expulsão Que inclusive Teve um lance anterior, né Revisado pelo VAR Enfim, a polêmica Vem a ficar na sequência Na cobrança do Na cobrança do tiro de meta A gente chegou a falar muito sobre isso Na transmissão, né, Conrado? É, eu achei Sim, um exagero Quem me acompanha aqui no Sport TV Sabe que eu tô sempre batendo em cera Goleiro Futebol brasileiro Um exagero Mas a gente contou aqui Não deu nem 10 segundos Pra expulsão do Gustavo, né 10 segundos que o chute Saiu por cima da baliza dele Aí ele foi ali pegar uma água E aí deu pra ver Até também Pelas imagens, né Eu troco aí Vocês vão debater muito sobre isso Eu tenho certeza Que ele Ele esquece Que ele tinha dado o primeiro amarelo Ele tinha acabado de dar o amarelo Foi a falta que foi batida Foi quando ele deu o amarelo Então ele dá o amarelo E ele vira de costas, né Tipo assim Pode bater agora que você tomou o amarelo Aí a galera do Bahia avisa Aí ele volta Pra dar o vermelho Pra mim foi um erro Foi meio exagerado Não teve tanta cera assim Pra um jogador ser expulso O Bahia não tem nada a ver com isso, né Pressionou Colocou muitos atacantes Abriu o Bielbo de um lado Ademir do outro Enfim, consegue seu gol Com o Caio Alexandre, né Baita de jogador Mais um gol de fora da área E consegue empatar pro Bahia Como você disse, né O Criciúmo consegue um pontinho Quebra aquela sequência Ruim Mas fica com esse gostinho amargo, né Fez 2x0 Um ótimo primeiro tempo Mas depois o Bahia Sofreu Mas foi buscar Também continua ali em cima, Nath Tá brigando Tá sonhando ainda pela liderança Tá sonhando E vai jogar contra o Flamengo Jogo fora de casa O Flamengo jogando como mandante É aquela briga que vai ser Aquele jogo direto, né Aliás, que é uma sequência Complicada pro Bahia Bom, a gente vai deixar agora Pros nossos amigos no Troca Terminarem de debater esse jogo Cheio de nuances Voltamos com vocês Obrigado, Natália Obrigado, Conrado É, o Bahia perdeu uma posição, né Tanto ele quanto o Flamengo Porque o Botafogo ganhou Então o Bahia foi ultrapassado Tem 18 pontos, né Mesma pontuação do Flamengo Flamengo é vice-líder O Bahia é o terceiro colocado Pelos critérios de desempate O Botafogo é o líder com 19 Os quatro últimos colocados Tinha a mesma pontuação Seis pontos É verdade E outra curiosidade Faltou pro cara Alexandre Deitar atrás da barreira, né Era o cara Alexandre que tava ali Era o cara Alexandre que tava ali Eu acho que se eu tiver errado Eu me perdoe Ele, o Breno Lopes Eu não lembro Ele deu aquela ajoelhada ali Ficou ali, mas não ocupou tanto espaço Porque é um espaço muito pequeno Ocupado por ele, né Tinha que ter deitado, né Alex Será que o mérito não é do batedor? Dei tipo o olho certinho Sim, mas se os caras estão deitando Atrás da barreira Pra evitar esse tipo de cobrança Faltou um pouco de espaço Pra ser coberto por ali, né Faltou coberta pra ser coberto Porque tava com chuva, encharcada Às vezes ficou ruim, né PC Primeira vez que a gente viu É assim, cara De alguém atrás da barreira E tomar um gol Com a bola por baixo, hein É, é verdade O Bruno Santiago Arias E o venezuelano Wilker Angel Não jogaram esse jogo Por causa da Copa América É isso aí Paulo César tá aqui com a gente ainda Pra falar sobre dois lances desse jogo Primeiro a falta do Gustavo, né Que ele recebeu uma Ele cometeu uma falta no Tassiano E ali recebeu só o cartão amarelo O VAR até chama o árbitro, né PC Mas ele parece ter mantido a decisão de campo Exatamente isso Vamos rodar a imagem aqui O jogo captado pelo Flávio Souza E o VAR era o José Cláudio Ambos do quadro da FIFA E da Federação Paulista O aleirão dormiu Demorou ali, né Pra ter a reação O Flávio em campo Mostra o cartão amarelo O José Cláudio Recomenda a revisão Pra expulsão E o Flávio vai ao monitor E mantém a falta Mantém o cartão amarelo E eu concordo com o Flávio Souza Porque se a gente puder parar aqui Por favor, um pouquinho antes A hora que o goleiro Com o Tassiano Se o Tassiano tivesse tirado a bola E o goleiro chegasse atrasado A gente estaria aqui discutindo Um cartão vermelho Pela entrada E também por uma possibilidade De ser uma situação de gol Mas repare que a ação do goleiro É na bola Agora a gente pode soltar Primeiro o VAR mostra A disputa fechada O Flávio entende Mantém a decisão de campo E depois ele abre Pra analisar a questão tática Mas a falta aconteceu, PC Pra mim aconteceu Porque mesmo tocando na bola O fato de tocar na bola primeiro Ele não pode disputar Com essa força excessiva E ainda com uma ação adicional E repare, olha só Onde a bola vai Depois desse toque A tranquilidade que ele vai Pra dominar O Tassiano Ele não tem o domínio da bola A regra fala de ter o domínio Ou a possibilidade de dominar Como essa bola Vem pro centro do campo E o jogador do Criciú Não estava chegando Portanto a decisão de campo Foi mantida E eu concordo com o Flávio Souza E ele que tem sempre personalidade Na primeira rodada Lembramos Quando a Daiane chamou Pra aquele pênalti do Pitão Lá Ele manteve a decisão de campo De maneira equivocada Mas hoje A decisão dele foi correta Mesmo com a análise do VAR Eu concordo com o Flávio Souza E a expulsão, PC Até o Conrado falou sobre o exagero Estava assistindo o jogo Eu até não entendi direito Mas por que ele foi expulso? E aí eu queria que você explicasse Por favor Então, eu Todos nós aqui Somos contra goleiro Que faz cera Que defende Fica no chão Fica fazendo cera Mas essa ação do Gustavo Pra mim Foi uma ação muito rápida Que durou 12 segundos Depois que a bola saiu Ele chega E já vai se posicionar Pra bater o tiro de meta E o Flávio Aplica o cartão amarelo E depois Ao ser alertado Ali pelos jogadores do Bahia Ele aplica o cartão vermelho E num amarelo Que tinha acabado De ser aplicado Naquela revisão do VAR Sabe o que eu fiquei com a impressão PC? Ele esqueceu Mas não pode Ele deu o amarelo Porque ele dá o amarelo E volta Ah, vou dar um cartão aqui De prestar atenção nele Pra chamar a atenção E ele não continuar Mas sabe Ele falou Acabei de dar o cartão pra ele Olha lá Mas sabe um detalhe ali E a bola? A bola Um dos culpados Da expulsão dele Pra ser É o Gandula O Gandula pega a bola Ali perto do gol E vem pra cá Felipe Tudo bem Mas a bola sai aqui E ele dá a volta por lá Sendo que o Gandula Tava com a bola aqui Do lado Ele sai caminhando Entendeu? É que normalmente A orientação Para os Gandulas É sempre deixar Uma bola Ao lado do gol Tem lugares Com mais bolas Que eles posicionam Uma de cada lado Depende muito Do posicionamento Que o goleiro vai tomar Pra poder bater o tiro de meta Atravessar o gol É o que eles fazem De mínimo Pra poder ganhar um tempo Pra ganhar um tempinho Mas assim Nós aqui temos até A campanha do Joga Mais No Campeonato Brasileiro Mas pra mim Foi uma expulsão Extremamente rigorosa Exagerada Porque foi um tempo Muito curto De 12 segundos E aí o fato De ele ter esquecido Que eu acho Que ele também esqueceu Aí é pior ainda Porque o amarelo Tinha sido aplicado Imediatamente No lance da falta Imediatamente antes Ali no lance da falta E um lance que teve Até revisão do VAR Já aconteceu De eu aplicar Um cartão amarelo No primeiro tempo E aí com aquele monte De cartão no jogo Você acaba esquecendo Passa batido Mostra o amarelo E depois Puxa Já tem Expulsa Mas se ele esqueceu Aí é falta de concentração E não pode Um jogo importante Como esse Em decisão Apertado Como estava o jogo O árbitro tem que estar ligado Tem que estar concentrado Sabe o que eu acho Que ele esqueceu Ele até fala Com o goleiro Vamos jogar E vira E vira Para o centro do campo Aí acho que ele se lembra Opa Já dei o amarelo E aí acabou sendo Dígido demais Mas eu acho que Ele pode até ter esquecido Mas se o goleiro Efetivamente Tivesse levado muito tempo Ali para bater o tiro de meta Os times estavam saindo ainda Na verdade Mas a maneira como foi Com 12 segundos Foi extremamente rigorosa Uma expulsão exagerada E pior ainda Com o esquecimento Criciúma prejudicado Por um lance bobo O cara levou o cartão vermelho O goleiro do Criciúma Numa infantilidade Do árbitro E acabado de dar cartão amarelo Ou ele torce para o Bahia Ou ele fez uma grande cagada Mas acredito que não Esqueça essa possibilidade De ser torcedor do Bahia Mas que prejudicou o Criciúma Não tenho dúvida Infelizmente É o futebol brasileiro Com as suas trapalhadas Deixe seu joinha Seu gostei Se inscreva E até o próximo vídeo